É um canto de fé, é um canto de fé que renasce da alma de um povo guerreiro Oh Nossa Senhora do Carmo, perdoe os olhos marejados Sou como um menino carente, sozinho encontro o caminho e enxugo minhas lágrimas Ao tocar teu andor eu senti, o teu manto em volta a mim Uma voz susurrando junto ao meu ouvido Filho, eu estou aqui, sim, eu estou aqui Me cobrem teus braços de amor, com o terço na mão, proteção, procissão Oh Maria das águas Vem aliviar minha dor, vem me reche, me guarde, governe, rainha, caboclau, amor És meu anjo da guarda Nossa Senhora vem hoje no galpão nos proteger, nos cobrir debaixo do seu manto Para que a gente possa conseguir finalizar, concluir esse trabalho Poder inspirar todos os nossos artistas, mas acima de tudo, nessa reta final de trabalho Poder conceder proteção, não só dentro do galpão, mas também fora do galpão Para todas as nossas famílias, a família de todos vocês Que possa iluminar, protegê-los, todos vocês Para que a gente possa, sim, colocar esse projeto maravilhoso Pensado, criado pelo nosso Conselho de Arte Dentro da Arena do Bulboda Me cobrem dos braços de amor, com um terço na mão, proteção, procissão Oh Maria das águas Vem aliviar minha dor, vem me reche, me guarde, governe, rainha, caboclau, amor És meu anjo da guarda O canto do povo guerreiro, de sangue caboclo, conduz o meu caprichoso É um canto de fé É um canto de fé É um canto de fé Que renasce da alma de um povo guerreiro É um canto de fé Um canto de fé É um canto de fé Que renasce da alma de um povo guerreiro Do povo caprichoso